Transpulmin Não adianta ignorar, esperar ou disfarçar. Se você não trata a tosse de gripes e resfriados, ela não para de incomodar. Transpulmin tem uma linha de espectorantes para crianças e adultos que ajudam a acabar com a tosse. Transpulmin tem uma linha de espectorantes para crianças e adultos que ajudam a acabar com a tosse.